Música Tu és um caso muito curioso, Luciana, porque és multifacetadíssima. És uma cantora de exceção, és uma ótima atriz, tens um sentido de humor extraordinário. Como é que te imaginas daqui a uns anos? Dedicada especificamente a uma arte ou mantendo essa lógica de fazer, coabitar todos os teus talentos e necessidade de fazer bem e de trabalhar muito? Isso, sem dúvida. Já agora deixe-me dizer-lhe que eu hoje vim para o Skyen. Estragaste-me a piada toda. E obrigada a todos que contribuíram para eu receber este carinho tão grande do público. Obrigada, SP. Obrigada a todos. Obrigada, público. Obrigada, Hermann, por sempre me ter tratado tão bem. Muito obrigado. Tenho um grande carinho por ti e acho que o teu percurso ainda nos vai surpreender muitíssimo. Eres uma mulher interessantíssima e as minhas homenagens. Parabéns. Luciana Abreu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.